STJ nega pedido de anulação e libera a ação penal contra o ex-governador do Paraná, Beto Richa. O pedido foi feito pelo ex-governador e pelo irmão dele, o ex-secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, José Richa Filho. Os dois queriam que o STJ anulasse parte da ação penal iniciada após investigação de fraude em licitação no Estado. Eles alegaram o cerceamento de defesa e buscavam a declaração de nulidade dos atos anteriores à fase de resposta à acusação, porque o juiz de primeiro grau e o Tribunal de Justiça do Paraná negaram acesso aos documentos licitatórios que foram apreendidos pelo Ministério Público e deram origem à operação policial. A defesa argumentou que os documentos da licitação constituem ponto central das acusações, de forma que a sonegação dessas informações configuraria violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. A relatora do habeas corpus no STJ, ministra Laurita Vaz, afastou essa hipótese. Ela destacou que a defesa sequer sustentou que o acesso a esses documentos justificaria uma possível absolvição. Por maioria, a sexta turma entendeu que a juntada dos documentos antes da abertura de prazo para as alegações finais é suficiente para permitir aos acusados o exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo motivo para a anulação dos atos praticados anteriormente. Legenda Adriana Zanotto